Mineirinho. Mineirinho? Ah, não. Não, meu mano, eu tô ligado, o que que é isso? Gaucho. Ah, meu mano. Eu sabia. Homem tomando um mate. Tomando um mate. Ixi, cara. Pão de queijo. Agora destino, tomando um chimarrão. Aham, de Mineir pra Gaúcha, agora no destino. Pão, mesmo desenho, cara. Mesmo desenho. Cara, tomando um chimarrão. Tu curte mate? Eu fora, quente, é amargo, e aí Big Moon, salve meu consagra, tudo bem contigo.